Por que o hino do Fortaleza é o mais surpreendente? Assim como nas três cores do brasão, o hino lança três vezes o nome do time. A primeira de maneira interrogativa, que vem com uma resposta de glórias e tradições. A segunda com adoração. E a terceira, destemida. Mais um trecho que mais cola no ouvido do torcedor. Altivo. Quase carnavalesco. Parece que vai se acionar. Mas não. Surpreende a todo mundo. Cugindo como um leão. E pedindo mais. E modulando. Em um modo maior. E aí? Amém.